Gente, olha isso. Primeiro, luz em alta. Em 20 horas, mano. Quase um milhão. A expectativa tá como... Konnichiwa, amados otakus. Ou não. Oi, gente. Eu sou a Jassima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo. E exatamente como já tá aí embaixo, eu já tô aqui pra reagir ao rap do Naruto. É o sétimo Hokage. Lançamento dos 7 minutos, né? Do nosso lindíssimo Drop777. Tá sendo tudo pra mim essa série de lançamentos. E o que eu te dar que vai acompanhar o Drop777 completinho. Então, já deixa o like nesse vídeo. Já se inscreve aqui no canal, tá? Pra que você não possa perder absolutamente nada. Eu vou tentar ficar postando dois vídeos por dia. O máximo que eu conseguir, né? Posso ser que tenha dia que eu não consiga postar dois vídeos. Pra conseguir acompanhar o retorno dos 7 minutos. E ao mesmo tempo, continuar reagindo aos outros canais também. Então, se inscreve aqui no canal, tá? Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho pra você receber todas as notificações. E outra coisa muito importante é você me seguir no meu Instagram. Que vai estar aparecendo aqui embaixo. Porque lá a gente fica mais próximo. A gente bate aquele papo. Inclusive, ontem eu conversei com alguns de vocês pelo direct. Então, me segue lá. Porque eu amo ter esse contato com vocês. E é isso, meus amores. Sem enrolação, vamos logo pro nosso react. Então é isso, meus amores. Vamos reagir a mais esse lançamento. O sétimo Hokage. Juntinhos. Agora. 3, 2, 1. Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Eu não sou um monstro Vou provar pra todos Que mesmo que você seja alguém odiado E que o mundo ao seu redor te trate como escória Dá pra dar, voltar por cima igual linja lendária Meu nome é Naruto e essa é minha história Eu cresço um garoto sozinho julgado por tantos shinobis da vila da fule Olham pra mim, mas não venham meninos, só vem disfarcer de um demônio raposa Eu não tive família, ninguém pra julgar, meu choro precisa ir apanhar muito pra vender sobreviver Olha eles com ódio, não me machucam, agora só me dão mais vontade de vencer Mesmo que eu não tenha nascido um gênio Mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro Mesmo que eu seja um maldiçoado Eu nunca desisto porque eu tenho um sonho Não vou morrer enquanto ele não for realidade O mundo vai conhecer minha força de vontade Pode ganhar no dar, eu vou fazer vir a verdade Na hora do Tumaki, vai ser Hokage Então duvida, mas não desacredita Todos na minha vida Vão conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que é de vestir Com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui, tenta não me rendir Eu tenho sonho e eu não paro até conseguir Eu não vou nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que o de Tumaki Mas a vontade do fogo nunca se apague Eu tô até que minha vida acabe Usar Edmo, Hokage, garoto no morro Meu dia tá vindo de açúcar, um vermelho carmesim Deixar vocês com medo é tão fácil assim Temer um demônio dentro de mim Não tem razão pra viver, é muito pior do que tá morto Sangra minha alma de tanto esforço Mas nada importa, eu tenho um sonho Eu vejo pra mim, pra todos que eu consigo Eu não tô mais sozinho, agora eu tenho amigos Estou fazendo vidas pelo meu caminho Eu decidi escrever o meu próprio destino É que eu nunca tive escolha Pra mim era vença ou morra Controlando a raposa O mais brabo de Konoha Sabem que comigo não tem conversa Tô sempre preparado pra batalha Eu nunca quebro as minhas promessas E não volto atrás com a minha palavra Estão duvidas, mas todos desacreditam Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou uma criança da profecia Eu não tenho que existir Com mil motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorrir Se eu estou aqui, quem tá no mim aqui Hoje eu tenho um sonho E eu não paro até conseguir Então que eu nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais grande de mim A vontade do fogo nunca se apague Então que eu nunca mais duvidar de mim 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 O primeiro canal de rap e nerd do Brasil Meu Deus do céu, olha o impacto dessa música Olha a vibe do... Gente, faz todo sentido do mundo estar em alta, em primeiro, nos em alta Faz todo sentido do mundo, entendeu? Não tem como não estar Meus parabéns a toda equipe do 7 Minutos Não é possível, gente Lucas, meu pai, a voz impecável, letra maravilhosa A edição tava perfeita Gente, eu tô encantada com as edições dos vídeos Sério, tipo, muito boa a edição O TK arrasou demais, 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 gente Não tem condições O Peu também tá fazendo um trabalho incrível, incrível O Sidney, meu Deus O Sidney é incrível nesses vídeos Não tem condições Tinha hora que eu começava a viajar nos beats, assim, bem plena Tá tudo lindo demais, demais, demais Não tem nem palavras pra exaltar Beleza de como tá sendo esses lançamentos Como eu já falei no vídeo passado Quando você pensa que não dá pra melhorar Quando você pensa que, tipo, não, é isso aqui Tamo no auge Vem os 7 Minutos e mostra que dá pra melhorar O que já tá melhor, entendeu? Tipo, é incrível Tá muito bom Ficou muito bom A referenciazinha foi tudo, sério Muito legal E eu tô extremamente feliz Extremamente feliz Por eles terem alcançado Estarem alcançando essas marcas Porque tá em primeiro No em alta Entendeu? Tipo, é muito merecido É muito merecido Por todo o esforço É um mérito muito grande Da parte deles Então, tipo assim Eu fico muito feliz por eles De verdade, de verdade Eu amei Demasiadamente tudo Estou muito ansiosa Nos próximos lançamentos, tá? Vou ficar aqui aguardando Com o coração quentinho Esperando saírem os próximos E o Cute Dark vai acompanhar Tudo sim, tá bom? Então, como eu já falei Se inscreve logo aqui Pra garantir que você não vai perder E é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Sayonara E tchau Tchau